Que alegria! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal André Cisp. Eu sou o professor Guilherme e trabalho com o professor André. Pessoal, resolvi trazer uma super dica aqui para vocês referente à aplicação de película. O que acontece? Muitas das vezes nós vamos aplicar a película e a tela tem que estar 100% limpa. Você limpa, a tela fica 100% e você vai colocar a película, só de você encostar a película acaba entrando um pelinho, fica aquela bolinha ou de fato o pelinho fica marcado, você não sabe como remover esse pelinho e aí acaba que perde a película. Por quê? Porque o cliente não vai querer a película com algum sinal, com algum pelinho, alguma coisa do tipo. Então eu vou ensinar para vocês uma técnica infalível para você remover qualquer pelinho, qualquer impureza que fique aqui na tela quando você for colocar a película e isso vai ocasionar o quê? Você não vai perder a sua película. Então o que a gente vai fazer aqui? Estou aqui, G7 Play, é um aparelho que nós efetuamos a troca da tela. Colocamos aí uma tela original retirada. Vamos fazer o seguinte, álcool isopropílico, papel higiênico, pegar duas folhinhas aqui do papel higiênico. Vamos começar a limpeza aqui da tela. Então vamos limpar aqui, deixar a tela 100% limpa. Maravilha! Depois que a gente deixa a tela, pessoal, 100% limpa, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar aqui, ó, a própria película. Para quê? Para remover o pelo, qualquer resquício que tiver. Olha só. Vamos remover aqui, ó, nossa película. Vamos aplicar a mesma aqui, ó. Certinho aqui, certinho aqui, ó. Vamos aplicar a mesma aqui. Olha só. Percebam, pessoal, ó, que ficou uma bolinha aqui, ó. Ó, essa bolinha, ela não sai. Por quê? Porque tem uma imperfeição aqui, ó, como se fosse um pelinho. E é aqui que está o pulo do gato. Como que nós vamos resolver esse problema? Nós utilizamos selos, esses selos de colocar preço, tá? Como que vai funcionar? Vamos remover um selo. Nós vamos levantar aqui, ó. Vou aumentar aqui para vocês verem. Bolinha bem aqui no canto. Vamos levantar aqui, ó. Olha só, levantei aqui. Eu vou colocar o selo aqui embaixo. Ó, aonde está a minha bolinha, eu vou pressionar e vou puxar. Puxei. A película começou a se grudar. Percebam, pessoal, que olha só. A bolinha saiu. Estão vendo aqui? Deixa eu passar a mão aqui, ó, para vocês enxergarem 100%. Olha só. Minha bolinha saiu. Não ficou nenhuma imperfeição aqui embaixo. Maravilha. Tem uma bolinha aqui, ó. Só a gente fazer aqui, que aqui ela já tira. Olha só. Perfeito. A película ficou um pouquinho fora do lugar. Agora, vamos remover. Coloca ela um pouquinho mais para o lado. Maravilha. Agora ela está certinha. Olha só. No ato de remover aqui, acabou ficando uma bolinha aqui embaixo. Mesmo processo. Pega o selinho. Levanta aqui um pouquinho. Levanta aqui. Segura aqui com a unha. Coloca o selinho aqui embaixo, ó. Colocou aqui, ó. Pressiona. Puxa. E... Maravilha, pessoal. Aplicamos aqui a película com sucesso. As imperfeições que ficaram, nós removemos todas com o selo. E olha só o resultado da película, ó. Sem nenhuma bolinha. Então, pessoal. Essa é uma técnica infalível, tá? Para você remover qualquer impureza que ficar aqui na película. Isso vai ajudar muito a você não perder as películas no ato da aplicação. Porque realmente fica ruim, né? A pessoa vai colocar a película, fica aquela bolinha. O cliente, às vezes, pode se incomodar. Você não sabe como tirar. Acaba removendo a película, jogando fora e colocando outra. Então, se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal André Sisp. Deixe aí embaixo nos comentários. Se essa dica ajudou você. Se você consegue. Conseguiu, no caso, remover, né? Essas impurezas aí. Utilizando essa técnica que eu passei. Que Deus abençoe a vida de todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí